cargo público, como que a gente pode estar corrigindo essa deficiência de Codó da base lá no bairro? Criar uma associação? Criar algo que o político pode estar lá? Por isso eu queria que o senhor explicasse assim de uma maneira clara e transparente para que a população possa enxergar isso, entendeu? Para que ele possa ter essa consciência política. Os políticos têm que estar mais próximos, né? É porque está distante. Está distante, tem que estar mais próximos. A política de Codó tem que procurar um meio, né? Na minha cabeça, por enquanto, tem que fomentar essa inteligência emocional política com alguns programas políticos, alguns programas educacionais. Por exemplo? Pode ser alguma coisa que a gente pode criar uma inteligência emocional em relação a isso aí. É uma ideia que a gente pode... Por enquanto não está surgindo nenhuma ideia na minha cabeça agora. Mas a gente pode madurecer isso aí para a gente criar uma forma para educar esse pessoal em relação à consciência política, né? Mas é uma coisa que pode ser trabalhada, né? Pode ser trabalhada. Pode ser trabalhada.